Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui do jogo Black Faith Forsaken, um jogo aí que eu já trouxe aqui um pouco dele no canal, mas a gente tinha pouquíssimas informações, era um teaser muito curtinho sobre o jogo. E agora a gente teve novas coisas mostradas sobre ele. Nós tivemos um teaser muito bem feito e nós tivemos uma gameplay maior mostrando um pouco mais de algumas features do jogo. Nós vamos mostrar esses dois gameplays e eu vi muita gente compartilhando aí na internet. Esse trailer aqui é o primeiro que a gente vai assistir, porque ele está realmente muito bem feito. Vamos ver se é realmente um jogo bem promissor, eu estava bem animado por ele. E lembrando que eu vou deixar aí os links na descrição para vocês, tudo certinho, se vocês quiserem ver na íntegra, beleza? Aqui nós temos o jogo, o personagem está usando três espadas, parece que está leve aqui, né? A gente tem um pouco mais da movimentação do personagem correndo. Maneiro o bicho levantando ali. Olha essa criatura, mano, bonito para caramba. A gente tem um tiozão sentado ali, de boa, esperando ser atendido. A fila do caixa está grande, meu amigo. Uma das coisas que a gente vai perceber muito nesse jogo, que são criaturas épicas. A gente teve o combate que ele deu um parry ali, né? Olha essa criatura, parece um dragão. A movimentação do personagem está legal. No quesito, olha, o rolamento do personagem. A movimentação está bem legal. Olha esse bichão, cara, é um dragão de metal, parece. Muito massa, velho. Aí a gente tem um pouquinho da mecânica do stealth do jogo. A gente vai ver um pouco melhor isso, eu acho, no outro trailer. O cara estava usando uma espécie de foice, usou uma magia que caiu umas bagulho no chão lá. Olha o tamanho desses bichos, cara. É um bicho muito grande que o jogo tem. Mas que o de gelo, você pode petrificar o inimigo. Parece um dragãozão esse negócio, né? Caraca. Uou, mano. Você está ligado do que esse jogo também é inspirado, né? Você está ligado, né? É um Shadow of the Colossus aí, com um Dark Souls brabo. Dois jogos muito bons. E um estilo de jogo bem ambicioso, hein? Black Faith Forsaken, mané. Tá, o resto aqui da gameplay é um teaserzinho, tá? Que vai falando mais um pouco sobre o jogo. Mas vamos ver a outra gameplay do jogo, tá? Que também mostra um pouco mais do que é o Black Faith, tá? E é bem interessante também. Aqui a gente consegue ter uma visão maior ainda sobre o jogo, né? E uma das coisas que a gente consegue perceber bem, né? Consigo perceber bastante, inclusive. É uma boa semelhança com Assassin's Creed também, tá? Aqui a gente tem um bichão ali. É um peixão, né? Esse negócio. Acho que não é o mesmo que ele subiu em cima lá no outro teaser, não. A gente consegue ver uma semelhança muito parecida com a roupa com Assassin's Creed, tá? E a gente tem o boneco correndo. A gente tem um cenário bem grande, bem amplo. Bem maneiro, inclusive, né? O bichão é o monstro, ele fica tipo andando ali no fundo do cenário. Você tem ali o fato de você poder dar uma esgueirada, né? O personagem, ele anda abaixado. A HUD do jogo é meio futurista. Só que... Pelo que eu vi, esse jogo, ele mescla essas duas paradas. É uma parada futurista e ao mesmo tempo medieval. O cara sabe onde tá os inimigos ali? É tipo jogando no New Game Plus, né? Beleza. Ok. Ah, lá. Aqui a gente tem um elementão. Cara, eu não acho esse elemento muito Assassin's Creed. É meio Assassin's Creed, só que... Ele tá mais pro estilo Breath of the Wild. Porque ele é aquela escalada mais fake, né? A escalada do Assassin's Creed é um pouco mais realista. Você realmente segura em pequenas plataformas e pequenos objetos. Mesmo sendo algumas coisas humanamente impossíveis, né? E aqui não. Aqui tipo o Genshin, o Breath of the Wild. Um pouco Shadow of the Colossus também. É uma escalada mais Homem-Aranha. Que você anda em qualquer coisa. Não tem muito sentido real, sabe? Mas, cara. Se você for ver. É um jogo que ele bebe de muitas fontes, né? A gente tem essa questão de inimigos extremamente épicos. Um pouco Shadow of the Colossus. A gente tem essa questão do combate Souls. Que é uma coisa que não é fácil fazer um combate bem polido. E um combate bem fluido. E também tem essa mecânica de escalada. Que também é algo que a gente for ver. Não é algo perfeitamente feito, né? Pelo menos aqui. Tudo bem que ainda tem muito tempo pra esse jogo sair. Mas a gente consegue ver que tem momentos que o personagem... Você vê que a mão dele não tá agarrando. Olha lá. Ele tá tipo meio que flutuando em alguns momentos. Mas é aquilo. É uma empresa... Olha a mão dele flutuando. É uma empresa pequena. E é um projeto bem ambicioso, cara. E eles tem que saber... Focar muito no que eles vão fazer. Porque... Pode ser complicado. E aqui a gente tem novamente o teaserzinho. Que é mostrando vários trechos do jogo. Eu quero mostrar mais gameplay. Então vamos avançar pra gameplay. Vou deixar na descrição lembrando novamente. Aí. Beleza? Então vamos direto aqui... Cortar pra gameplay do jogo. Acreditei um pouco mais da gameplay. Com alguns inimigos mais padrão. Tomou uma. Ele não loca a mira. Não sei... Não, não. Acho que ele tá locando ali a mira agora. Ele consegue finalizar. Tem uma finalização maneira com os inimigos. Você consegue ver que a movimentação dele... Não é algo tipo... Ele vai se mexendo. As pernas se mexem meio esquisito. Você vê que não é uma movimentação de captura de movimento. Então é algo bem parecido com Mortal Shell. Que tem uma movimentação bem boa dentro dos limites dele. Sabe? Então você não vai ter uma movimentação extremamente fluida. Tipo de um God of War. De um Dark Souls. Que usam nesse tipo de captura. Mas ainda sim é uma animação honesta. Você consegue sentir o impacto aqui. Pelo menos dos golpes. Outra finalização ali. Bem parecida com a anterior. Você pode observar que... Tem bem uma mecânica de stealth. Embora não seja mostrado 100%. Os inimigos tem uma barra... De que eles vão te visualizando. O que? Deu uma bugadinha aí. É lá. Você pode travar a mira ali. É aquela parada laranjinha que aparece ali. Eu achei que não dava pra travar a mira. Esse tipo de jogo sem travar a mira é meio esquisito. Esse arco e flecha aí tá bufado, né? Porque na espadada ele leva uns 3, 4 hits. No arco e flecha é hit kill, né? Ele não tá nem dando headshot pelo que eu vi. Eu quero ver como vai ser a questão da exploração vertical. Parecia que ele podia escalar qualquer coisa. Já nessa área aí... Tá um pouco diferente, né? Você viu que ele fez ali o caminho por dentro. Será que eu conseguiria, sei lá... Escalar essas casas aí. Chegar nesse telhado sem ir por dentro? Eu não sei se ele dá essa opção de abordagem. Talvez os telhados, por serem... Pra fora, dá uma limitação de você não conseguir escalar o telhado. Pode ser algo desse tipo, né? E aí tem mais... Aí os inimigos são bem iguais um ao outro, né? Mas pelo que a gente vê no teaser, tem uma variação interessante. Deve ser o padrão de inimigos dessa área. E ali tem dois inimigos ali. Ele ficou... O jogo ficou extremamente estranho. E os inimigos não estão vendo ele. Olha que louco. O que eu tinha comentado sobre a parada futurística... Pelo que eu vi... É que parece que envolve uma parada relacionada a código. Uma parada meio Matrix. E eu não sei se foi tipo isso que ele fez aqui, né? Ele fez uma espécie de... Eu não sei porque ele parece estar bem inspirado em Assassin's Creed. Você tem aquela coisa do Aminus também. E eu não sei se isso aqui é uma pegada meio Matrix. Se ele está em algum lugar fora da realidade. E que ele usa esse tipo de coisa. Eu não cheguei a aprofundar muito na história do jogo, mas... Enfim. Aqui a gente tem um cenário bem aberto. Não sei se é mundo aberto o jogo. Ou se ele tem áreas amplas. Mas parece que está bem aberto aqui. E a gente tem essa criaturona aí que é muito louca, sabe? Me lembra também, né? Eu não estou conseguindo deixar de comprar com Matrix, cara. Eu lembro aqueles... Aqueles bichos dos tentáculos. Aqueles velcóis lá que ficam atacando a nave. Será que dá para enfrentar esse bichão? Acho que ele não vai enfrentar, não. Uh! Oh! Esses bichinhos devem ser... Esses bichinhos, entre aspas, né? Deve ser... Alguns inimigos que você devem conseguir enfrentar late games. Nesse caso, esse jogo for mundo aberto. Porque a late game, você pode voltar aqui e tentar brincar com eles. Tem vários, né, cara? Olha isso. Uns 4 ou 5, né? Caraca, muito louco. Realmente, enfrentar não deve ser uma boa opção, né? Porque você está enfrentando um, vai vir o outro com a luzona na sua cara e vai te atacar também. Mas aí vocês conseguem ver, né? Um jogo que parecia ser medieval, ele não é totalmente medieval. Você tem essas criaturas aí. Ele mescla bastante. Ele brinca bastante com esses dois lados. Meio Horizon, né? Se a gente for colocar em jogo isso. Ok, aí pelo visto não tem. É, parece ser mundo aberto, né? Ah, acabou a gameplay aqui. A gente conseguiu ver bem aí a gameplay. A gente conseguiu ver alguns chefes. A movimentação do personagem. É uma movimentação honesta dentro da... Bem boa, na verdade. Dentro do... Do possível orçamento que esse jogo tem. Ele não é um jogo com orçamento altíssimo, pelo que eu saiba. Tá bem interessante, cara. É um jogo que bebe de muitas fontes, como a gente pode ver. O que eu espero que eles não percam o foco, né? E tudo bem você mesclar um pouquinho de uma coisa ou outra. Mas é bom você ter o foco do que você fazer tudo mais ou menos em cada caso, né? Mas é um jogo que eu estou bem animado. Ele parece que tá bem bonito e interessante, né? Vamos ver aí mais futuras atualizações de gameplay. Essas coisas a gente pode trazer aqui no canal se for algo pertinente. E eu fico por aqui. Escreve nos comentários o que você achou desse jogo. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, gente. Um beijo no popô. É nóis. E fui.